Importante a nossa presença para mostrarmos o que evoluímos do ano passado para cá. Da última vez que nós estivemos aí ano passado, nós tínhamos o desafio da reforma tributária, muitas votações importantes para o país e isso foi cumprido, nós evoluímos. O motivo e o ambiente de debate aí no Lili com todos os empresários para que a gente traga sugestões e coloque de forma maneira muito clara quais são as matérias que estão andando no Legislativo, principalmente na Câmara dos Deputados, que digam respeito ao desenvolvimento econômico do Brasil, crescimento da sua indústria, o crescimento do seu setor produtivo, as matérias que contribuem para a igualdade de todos os brasileiros, era muito importante, mas nós estamos passando por um momento difícil, matérias importantes legislativas precisam da nossa presença e da nossa votação. Por isso, Dói, nós estamos justificando a nossa ausência, lendo desculpas, lendo desculpas por não estarmos aí junto com todos, com todos os empresários, setor financeiro do país, muitos parlamentares, mas essa semana será muito decisiva para os nossos irmãos de Rio Grande do Sul. Matérias importantes já irão ser votadas. E ainda tocar a nossa pauta, fazer o calendário, discutir sobre a implementação do grupo que vai mexer e vai trabalhar com a regulamentação da nossa reforma tributária, que eu espero que a Câmara consiga entregar ao Brasil antes do recesso do meio do ano. Grande abraço e um grande evento para todos vocês.